Começou a pagar muito, o percentual aumentou, e aí vários sócios, amigos de alguns participantes de eventos, traz a solução de trazer um outro CNPJ. Por quê? Porque aí eu reduzo, aí eu faço aqui, divido o faturamento e eu quebro. Cara, eu quero saber, essa é a melhor opção para a gente tratar esse problema? De forma alguma. Se você falar isso aí para os meus covos aqui também, ele vai bater na mesa e falar, pelo amor de Deus, na verdade ele nem indica você começar com um simples nacional. A quantidade de CNPJs é o seguinte, ele é ilegal se você fizer como forma de sonegação. Então vamos lá, eu estou aumentando o meu faturamento, está aumentando a alíquota de impostos e eu quero dar um jeitinho de pagar mais barato continuando no simples nacional. Aí eu vou perguntar para o meu contador, contador lá que só trabalha com o simples nacional, provavelmente essa informação sempre vem de um profissional. Infelizmente isso acontece. E ele vai falar assim, olha, a forma de você fazer e contador no simples nacional é abrindo o nome de uma outra pessoa. Que a gente costuma até brincar, que se o Ibama liberar a CPF para animal, até animal. Então isso é muito sério, é ilegal, ele é caracterizado como grupo econômico. E quando é caracterizado como grupo econômico, ele soma o faturamento. Então vamos lá, você tem uma empresa, está faturando 200 mil, está aumentando os seus impostos. O seu contador fala para você criar mais um, aí você passa um outro no nome do Alê, também está com mais 200 mil. Se o fiscal passar nesse momento e somar, ele entendeu que aquele é grupo econômico, ele faz isso todo dia. Toda hora você tem que visitar as pessoas querendo pagar de uma forma mais barata e não sair do simples nacional. Somou 200 com 200, 400. Olhei as contas, cara, você já estourou. Vou fazer retroativo como se você estivesse fora do simples nacional. Além de você responder criminalmente, tá? Você pode pesquisar na internet. Tem relatos ali, inclusive, ainda com número de processo ainda, onde o juiz está colocando, inclusive, com condenação penal mesmo, de cumprir prisão. É sonegação. Sonegação é crime e é passível de cana dentro de cadeia. A gente tem que entender que não é o Al Capone. A única forma de prender o Al Capone foi na fiscal. A única forma de prender o Al Capone é um assunto sério, estou falando? Super sério. É, e tem uma coisa ali, né? Que até o Jorge colocou, né? Assim, isso a maioria das vezes vem de uma indicação profissional. E aí, isso é o trabalho que a gente está tentando fazer. E não é só venho para exigir, né? Lógico que a gente quer que você venha fazer uma análise tributária e estar com a gente, mas é muito mais despertar o questionamento da pessoa do outro lado, de falar assim, cara, mas essa é a melhor solução. Peraí, mas qual que é o impacto dessa solução dentro do meu negócio? E aí, aqui, né? Pode ser que tenha gente assistindo e fale assim, ah, mas eu estou. E eu nunca fui pego. Aqui tem um ponto importante. A receita já tem todas as informações. Ela só não consegue pegar todo mundo, porque seria impossível. Mas as informações com o Open Finance hoje, com os bancos, aí o cara tem uma conta no Mercado Livre, ele saca para a mesma conta todo o dinheiro. Então, ele recebe por três CNPJ diferentes, saca tudo para mesmo. Aí, ele pega o dinheiro da conta um, paga o boleto da dois, pega o dinheiro da três, paga o boleto da um, paga o funcionário da um através do saldo da conta da dois. Aí, ele pega aquele, pagou um milhão de reais de conta nessa, ele tem duzentos mil reais de faturamento. Então, assim, a informação já está lá. Entendeu? O grande negócio é que hoje a receita não consegue pegar todo mundo. Eles fazem um tiroso, às vezes sai... Tal, mas assim, não é... não é difícil disso acontecer. Entendeu? O negócio é uma cidade específica, às vezes, como você estava comentando aqui, do próprio Ribeirão mesmo. O Ribeirão teve essa batida deles de verificar o interesse fiscal. Exatamente. O que que acontece? Eu estava até conversando com o Gabriel um pouco antes. A Receita Federal, ela fez um levantamento no ano passado. foi constatado que de a cada três empresas, uma sonega impostos. Convertendo isso em valores de reais, a gente está falando de 568 bilhões de reais que a Receita deixou de arrecadar por sonegação de impostos. O que o governo mais quer hoje é a arrecadação de impostos. Então, é como você falou, não pegaram ainda, mais um dia vai pegar. Mas a questão de tempo... A conta vai vir. E quando vier, é a retroativa. Você vende mais de 20 mil reais no Mercado Livre e quer escalar as vendas da sua loja no Marketplace? Eu tenho uma notícia pra você. Nós da Universidade Marketplace, a maior consultoria de vendas no Marketplace da América Latina, separamos os consultores da nossa equipe pra analisar a conta da sua loja no Mercado Livre e mostrar quais são os pontos pra você aumentar as vendas dentro do Marketplace. Pra ter acesso a essa análise de conta, escaneio o QR Code agora mesmo, que tá aparecendo aqui na tela, é com tempo limitado. Faça o agendamento da sua análise de conta e eu espero você pra alavancar as vendas da sua loja dentro do Mercado Livre. É, e o ponto principal é que ninguém tá defendendo o cenário tributário que a gente tem no Brasil, porque ele é horroroso. Mas a regra do jogo é essa, entendeu? Então eu disse assim, eu não tô, não adianta eu ficar falando, ah, mas se fosse igual nos Estados Unidos, ah, mas se fosse igual no Uruguai. Não, não, nós estamos no Brasil. O negócio é no Brasil. Você tem um negócio no Brasil. Você vive daqui. A regra do jogo, ela tá lá. O que eu vou tentar fazer é como otimizar ao máximo essa regra do jogo. Não, perfeito, perfeito. E aí, só um ponto que você trouxe também, além disso, é retroativo. A gente tá falando nessa palavra retroativo. E aí, pode esclarecer como que seria, o que que é esse processo? Sim, ele vai pegar todos os meses que você já tava emitindo a nota fiscal, atuando como empresa. E se ele perceber que você, de alguma forma, quis sonegar, ele pode te aplicar uma multa. E se ele entender que você já tava com o faturamento alto deles de um início, por exemplo, ele vai cobrar você retroativo, que são os meses anteriores, talvez até de quando você começou com o professor negócio. Se ele entender que, na verdade, você tá declarando lá 200 mil, mas você tinha outras distribuições fazendo o nome de outras pessoas e deveria estar naquele lá, ele vai cobrar daquele período, naquele centro de nota. Então, pelo amor, é algo passivo que a gente costuma falar aqui. É terrível. Não, perfeito. Então, pra fechar aqui o raciocínio, é, os caras falaram, então eu vou tentar manter no simples, se não vai no CNPJ, até onde der, porque eu tô ganhando dinheiro e depois, quando eu quebrar, eu vou... Não faça isso. Não, até porque dívida fiscal não prescreve, né? Não. Então, se você não tem como hoje você ficar devendo fechar ele e falar, agora eu vou fazer outro, você cria outro. Hoje em dia, quando você me pergunta, você quiser. Entendeu? Mas essa dívida aqui, se você fechar, ela já descaracteriza, vira uma dívida da pessoa física. Então, você não consegue criar outro aqui. Ah, vou manter essa aberta. Ela pode ser, em algum momento, desenquadrada e ser cobrada igual da pessoa física. Então, quando a gente fala de longevidade, quando a gente fala de alguém que se preocupa com o nome, e aqui a gente não tá falando mal de quem quebra ou de quem tem problema. Isso é a realidade. A gente corre risco todos os dias. A gente tem esse risco dentro do nosso negócio. Mas, tipo, ninguém pode estar em sã consciência trabalhando para fazer esse cenário porquê. Entendeu? Porque a consequência dele é gigantesca. Não é o cartão de crédito que em cinco anos vai sumir, o cara vai te ligar com mil reais. O máximo que o governo vai fazer ali depois é tirar os juros, é tirar uma coisinha ali. Mas também, agora eles lançaram o parcelamento, eles falaram, olha, eu tiro os juros, mas você tem que me pagar à vista de vocês. Eu falo, porra, tô fudindo. Eu falo, eu falo, eu falo, eu tiro os juros, eu falo, eu falo, eu falo, entendeu? Por mais complexo que seja o cenário tributário, o governo não quer te quebrar. Porque é uma forma de você arrecadar o dinheiro que ele precisa para poder estar fazendo os projetos dele. Só que, assim, não existe aquela quebra de regra de sonegar. Isso não. Não dá essa brecha. Não dá essa brecha. Então, se você está começando como empresário, pense em começar de uma forma certa, de uma forma correta, onde você tem uma prosperidade, não só para a sua família, como para os seus funcionários, que também tem famílias do outro lado, que também depende disso. Então, é muito importante a gente pensar de uma forma que a gente cuide de todas as pessoas que estão diretamente ou indiretamente ligadas ao negócio. Perfeito. É saber jogar o jogo que tem ali dentro. Com certeza. O que é isso? O que é isso? O que é isso?